Versículo 25 a primeira parte Antes murmuraram em suas tendas Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus Você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente Porque Deus não está respondendo nem fazendo aquilo que você acha que Ele tem que fazer Versículo 25 a parte B E não deram ouvidos a voz do Senhor O que é que Deus tem falado nesse tempo para o seu povo? Eu vou destacar cinco coisas aqui A gente fala de Israel? E nós? Cinco coisas da palavra de Deus que Ele tem falado para nós nesse tempo Olha aqui, olha o texto que está dizendo E não deram ouvidos a voz do Senhor Olha o que Deus tem falado para nós nesse tempo Mateus 28, versículo 19 e 20 Você tem que pregar, ensinar e batizar Mas tem que falar pela sua palavra Ele tem ordenado isso para a igreja Ou seja, você prega para quem? Você evangeliza a quem? Você discipula a quem? Você está cuidando de quem para ser batizado? Está aqui, olha Não deram ouvidos a sua voz É interessante, né? 2, Mateus capítulo 7, versículo 21 Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Você está fazendo a vontade de Deus? Você está dentro da vontade de Deus? Seja a vontade geral que é para a igreja Ou seja a vontade restrita que é para você? 3, Jesus falou em Mateus 5, 16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que veja as vossas boas obras E glorifique a vossa o Pai que está nos céus Tua luz está o que? Apagada, escondida? Ou você tem brilhado diante dos homens? E pessoas querem vir à igreja E querem conhecer o Deus que você tem Pelo seu testemunho Só para você pensar, irmão 4, João capítulo 5, versículo 16 Não foi vós que escolhesteis a mim Mas eu que escolhi a vós E vos nomei para que vades e dê fruto Afim de que o vosso fruto permaneça E tudo quanto vou-lhe pedir ao Pai Ele vou-lhe conceda Você é frutífero? O que é que você está produzindo no reino? O que é que você está produzindo Que atrai pessoas a Cristo? O que é que você está produzindo Que edifica pessoas em Cristo? O que é que você está produzindo? Que gente está sendo salva E que o Senhor está sendo glorificado Em último lugar Ah, que coisas aqui, ó Que Deus está falando Você está dando ouvidos? Mateus 24, 42 Vigiai Pois não sabeis a que hora Há de vir o vosso Senhor Gente com uma vida Totalmente displicente Está aqui Estão falando de Israel? Estão falando da gente Ah, Israel Esse povo duro, hein? Terrível, hein? E nós? Não, 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 não? Transcrição e Legendas Pedro Negri